Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje no quadro, as rapidinhas do Alta Renda, clientes Itaú Unibanco podem ganhar até 70% de desconto nos seus parceiros no programa Sempre Presente. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o programa Sempre Presente, até 70% de desconto nas categorias de produtos e viagens na Black Friday do Itaú Unibanco. Clientes do Itaú Unibanco, integrantes do programa Sempre Presente, poderão aproveitar descontos especiais na Black Friday Nas categorias de produtos e viagens, entre os dias 19 e 23 de novembro, as ofertas estarão disponíveis para clientes Personalité, Black, Platinum, Gold e Internacional. No catálogo de produtos, clientes poderão trocar seus pontos com até 50% de desconto por diversos produtos, como por exemplo, eletrônicos, utensílios domésticos, portáteis, entre outros. Já na plataforma de viagens, o mesmo grupo de clientes poderá aproveitar até 50% de desconto em todas as passagens aéreas, hospedagem, aluguel de carro e passeios. No dia 23, haverá uma seleção de ofertas com até 70% de desconto em todas as categorias de produtos e viagens, exceto compra de pontos, doações e milhas. Então, se você já tem seu cartão Itaú Mastercard Black, ou os cartões que eu acabei de falar aqui, você terá a chance de ganhar até 70% de desconto no dia 23, até 70% de desconto no dia 23, vai ter uma seleção de ofertas e produtos com 70% de desconto para você aproveitar no Black Friday do programa Sem Presente do Itaú. E clientes personal IT participarão também do Black Friday dessa promoção aí. Então, a assessoria de imprensa mandou para a gente aí. Eu estou divulgando aqui no canal para que os inscritos participem, fiquem sabendo em primeira mão da notícia. Eu quero agradecer a assessoria de imprensa do Itaú, que está sempre nos comunicando das novidades. Nessa Black Friday, realmente, está uma promoção uma atrás da outra. Bancos aí com várias promoções e o Itaú também aí com as suas promoções de Black Friday. Já fizemos o vídeo 1, agora o vídeo 2 com essa promoção aí de até 70% no Black Friday no dia. E antes, nesses dias aí que vai ser nos dias 19 ao dia 22, 50% de desconto. E no dia 23, até 70% de desconto, produtos selecionados. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. no quadro As Rapidinhas do Alta Renda, nas promoções do Itaú Black Friday.